Olha, para tudo agora. Bota a música aí, Ricardo. Atenção que tem filme de terror agora. Atenção, crianças. O Hospital dos Horrores está à deriva, sem comando. Sabe por quê? Os médicos estão abandonando o centenário em São Leopoldo, gente. O diretor técnico, as chefias dos outros setores pediram demissão coletiva. O motivo, você vai saber agora, na tela do Rio Grande. O diretor técnico e mais seis coordenadores do Hospital Centenário pediram as contas nesta terça-feira. A medida foi tomada depois que a Prefeitura não cumpriu a promessa de rever os salários e abrir um concurso público para a contratação de mais profissionais. A maioria dos médicos aqui do Centenário apoiou a decisão e promete fazer na próxima sexta-feira uma mobilização em frente ao hospital. Continuamos atuando na base de apagar incêndios, sem evoluir nada na reestruturação do hospital. Isso é uma coisa que não pode continuar. A população está sendo prejudicada. E se os médicos que ocupam cargos de chefia não aguentam mais as péssimas condições do hospital, imagina a população que depende do atendimento e não tem outra alternativa em São Leopoldo. Aqui é horrível. O pior atendimento que tem aqui é horrível. Os casos de erro médico viraram corriqueiros no hospital. Em setembro, uma jovem de 19 anos morreu depois de passar por uma cirurgia. Três anos antes, durante um outro procedimento, uma gase foi esquecida no corpo da estudante. Já este garotinho de um ano e sete meses se feriu durante uma brincadeira. E só uma semana depois, os médicos se deram conta que ainda havia pedaços de vidro no rosto da criança. Se a senhora precisar fazer uma cirurgia aqui, como é que vai ficar? Bah, vai ficar péssimo. Eu vou ter que procurar outro hospital porque aqui eu não arrisco. É brabo. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. É assim que está a população de São Leopoldo. É o único hospital que tem lá. É o Hospital dos Horrores. A gente cansa de bater aqui. Pode ser que eles dêem um jeito agora. A nossa produção, gente, convidou o prefeito e o secretário de saúde lá de São Leopoldo para vir até aqui o SBT, ao vivo, aqui conversar conosco a respeito da situação do hospital. Mas a assessoria de imprensa se limitou a dizer que o município ainda não foi oficialmente informado sobre a decisão dos médicos aí de deixarem os cargos. Mais uma vez, não vão dar explicação aqui pra gente. Obrigado. Obrigado.